Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Como fazemos toda semana aqui, vamos repetir, me permitam. Lembramos que o nosso programa hoje tem por objetivo responder questões doutrinárias. Outros assuntos, e tem muitas outras questões que não dizem respeito à doutrina espírita, e nós nos sentimos incapazes para responder assuntos que não diz respeito à doutrina espírita. Por isso, algumas respostas que dermos aqui, vamos dizer, isso aqui eu não tenho certeza, isso aqui não é doutrina espírita, então isso aqui a gente não pode discutir, a gente não pode falar ou não deve falar, pelo menos, já que a gente não conhece. Mas não conhecemos tudo de doutrina espírita também, mas conhecemos um pouquinho, e temos livros aqui da doutrina para consultarmos. Hoje a Miranda está conosco aqui, a Miranda de Vasconcelos está conosco aqui, e traz os livros para a gente consultar aqui. Tem a enciclopédia aqui do lado também, o Djalma que está aqui com a gente, que é meio enciclopédia aqui ambulante, mas claro que não sabemos tudo, estamos aqui brincando um pouco até para descontrair, mas não sabemos tudo a respeito de doutrina espírita. Mas, portanto, as nossas questões ficarão restritas, as nossas respostas ficarão restritas à doutrina espírita. Para participar conosco, você pode telefonar o nosso telefone fixo, o nosso telefone fixo 3386-1400, 3386-1400, que é o prefixo da Rádio Rio de Janeiro, a frequência AM, amplitude modulada, e também pelo WhatsApp, que é 984-86-7633. Para os amigos que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, o nosso DDD é 21. Então, 21 mais o número. E para os que estão fora do país, o DDD é, o DDI, né, do Brasil, é 55. Então, você pode participar conosco, além das redes sociais, que estamos em todas elas. Então, estamos agora ao vivo no Facebook. Então, pode participar conosco pelo Facebook. Estamos aguardando aqui a sua participação. Já estamos no ar aqui. E, como sempre, começamos com as questões que ficam das semanas anteriores, hoje, no caso, só da semana anterior, que é a semana passada, conseguimos responder a todas as questões que tinham atrasado. Então, hoje, ficamos com algumas questões das respostas, das perguntas anteriores, da semana passada. Como hoje está aqui uma dama, aqui do lado, nós vamos começar com ela, para responder uma outra dama lá de São Gonçalo. A Regina, lá de São Gonçalo, pergunta aqui, Fátima. Fátima Miranda, a Maria de Fátima Miranda, qualquer nome, a gente vai falando todos os nomes aqui. Ela diz, gostaria de saber se quando um suicida reencarna, ou seja, quando ele reencarnar, ele vai levar uma vida difícil? Pergunta a nossa amiga Regina, lá de São Gonçalo. É, muita paz. Para todo espírito que precisa reencarnar, as luzes e as dificuldades estão em qualquer reencarnação. No caso do suicida, ele tem um comprometimento que a consciência dele vai dificultar ainda mais o tratar com certas experiências. O que nós compreendemos mais sobre suicida, está no livro Memórias de um Suicida, psicografia da Dona Ivone Pereira, onde o Camilo narra as experiências dele, de um grupo de espíritos que se encontra junto com ele naquela região de socorro. A Dona Ivone, ex-suicida, recalcitrante por duas vezes mais. Então, nós sabemos o seguinte, que Deus é misericordioso. Até o suicida, quando ele vai reencarnar, vai ser feito um planejamento por espíritos que conhecem a fundo o histórico deles, e vão elaborar experiências dentro daquilo que é razoável, que é possível com um pouco de esforço dar cumprimento. Então, nós nos lembramos, por exemplo, do Mário Sobral, que lá no livro narra que ele vai reencarnar e ele já vai apresentar determinadas limitações no corpo físico, porque no perispírito dele já tem as mutilações que ele conquistou quando matou uma companheira dele. Então, que ele vai enfrentar limitações, sofrimento, agora nunca devemos ficar receosos a nível seguinte, o ideal é que não cometamos o suicídio, seja qualquer que seja a forma, porque tem o suicídio, hoje em dia, o suicídio indireto, ele tem um peso maior para nós, porque nós temos recursos que nos apontam os cuidados que devemos ter conosco mesmo, espírito, a nível psicológico, emocional e físico. Então, quando maltratamos o nosso corpo físico, quando descuidamos cuidamos da nossa emoção, nós estamos nos expondo a determinado tipo de suicídio, de suicídio, suicídio indireto. Agora, aquele que leva a cabo, mutilando realmente o corpo, cessando a vida biológica, esse tem uma gravidade maior, não é? Mas, nós temos que pedir a Jesus forças e coragem para enfrentar as nossas lutas, sabendo que essas lutas que enfrentamos têm um objetivo sóbrio, que é o nosso amadurecimento espiritual. O ideal é que ninguém cometa suicídio, mas aqueles que cometeram, aqueles que já se encontram no estado de comprometimento na espiritualidade, não podem esquecer da misericórdia divina. A luz da esperança antes de cometer para que não venhamos fazer isso e aqueles que cometeram a misericórdia divina não vai deixar de assisti-los. Ok. Em função de estarmos vivendo, o mês de setembro, estamos em setembro amarelo, que estamos todos trabalhando para a prevenção do suicídio e eu brinquei aqui no início com o Djalma, que ele é uma enciclopédia, ele não é enciclopédia, mas conhece bastante, com certeza, tem bastante conhecimento. Eu pediria, Djalma, que você também conversasse um pouco com a Regina sobre o futuro, sobre o que aguarda um suicida. Bom, o corpo físico, esse instrumento divino que Deus nos concedeu por empréstimo para que fizéssemos aqui a experiência terrena, ele é ligado de uma forma eletromagnética ao corpo espiritual, ao perispírito, que é ligado ao corpo mental que é a mente. Então, qualquer fissura, qualquer ranhura que ocorre com o corpo físico reflete no corpo espiritual. E como dizia o nosso querido Hernando Guimarães Andrade lá em São Paulo, o nosso PHD, espírita, que o perispírito é o MOB, é o modelador, organizador do corpo físico. Então, o perispírito leva para o outro lado da vida, já que depois da morte ele vai ser o instrumento por excelência do espírito, do outro lado da vida, ele leva para o outro lado da vida todo aquele mal que foi ocasionado ao corpo físico. E mesmo com as reparações, com o auxílio que a nossa querida amiga aqui reportou tão bem, ainda assim, ficam resquícios da maldade aplicada a ele mesmo, veja bem, a ele mesmo, né? E numa próxima reencarnação, com certeza, ele vai voltar com essas mazelas. Por exemplo, se ele tomou um corrosivo, uma soda cáustica, o centro laríngeo dele vai voltar totalmente depauperado. Poderá uma gagueira, uma coisa, se for um tiro na cabeça, um tiro no ouvido, que geralmente se dá um tiro no ouvido, o centro cerebral, que é uma das forças do corpo espiritual, vai desaguar o corpo físico. Então, a situação do suicídio numa nova reencarnação não é uma coisa fácil, não é uma situação fácil. Não vamos aqui aliviar, porque não é uma situação fácil. É uma situação muito difícil. Eu até certa vez, corrigi quando disseram suicídio, um erro reparado, não, suicídio, um erro difícil de reparar. Existem dificuldades, mas que podem ser sanadas, como a nossa querida Maria afirmou, através da providência divina, do amor, da compreensão das pessoas em auxiliar. Mas é uma situação muito difícil, em cada parte levada, lesada no corpo físico, haverá uma consequência, sem dúvida nenhuma. Valdir, os espíritos dizem que nós não devemos nem pensar em suicidar-se. A Dona Ivone, ela faz um apelo para que nós oremos muito por aqueles que estão sendo espancados moralmente, espiritualmente, materialmente, psicologicamente, porque eles estão à beira do suicídio, por conta de um assédio muito grande que sofrem. No caso do Camilo, que é narrado lá no Memórias de Suicida, quando ele vai ter a sua próxima encarnação, ele ainda vai responder pela cegueira, que foi o que motivou o suicídio dele. Mas pelo ato de suicidar-se, ainda vai ficar a posteriori. É. Isso com toda certeza. E aí, Regina, é Regina de São Gonçalo, e os demais ouvintes, nossos amigos aí do outro lado. Lembrando que a vida difícil é para todos, em princípio. Porque nós estamos vivendo num planeta de dispersão de provas. Então, aqui não tem facilidade. Às vezes, a gente imagina, ah, eu sou espírita, então eu não posso sofrer. Ah, o Brasil é o coração do mundo, o pátrio do Evangelho, então tem que estar tudo maravilhoso. Não está. As missões são normalmente difíceis. Todas as missões são difíceis. Não imaginamos nós que a missão de Chico Xavier foi fácil, né? Com cinco anos, ficar órfão e apanhar e sofrer tudo o que ele sofreu. Estava até ouvindo uma palestra no final de semana do Haroldo, e ele falando do Dr. Bezerra, da missão do Bezerra de Menezes. O Bezerra enterrou nove filhos. Que missão brava é essa? Então, imagina. E uma esposa, né? Pois é, e uma esposa. Nove filhos e uma esposa. Imagine, né? Então, todos, Regina, passaremos aqui por dificuldades. Agora, precisamos entender essas dificuldades não como castigo, não como punição divina, mas como um meio de reabilitação. É onde nós vamos nos reabilitar. A Miranda lembrou aqui do Camilo Castelo Branco, que é aquele escritor português, né? Que escreveu, que ditou o livro Memória de um Suicida para Dona Ivone Pereira. Ele vai reencarnar. Já deve ter reencarnado, pelo tempo, já deve ter reencarnado. Foi a última saída da colônia. Pois é, a última saída. Com o tempo, ele ia ficar cego, ele não ia reencarnar cego. Ele ia perder a visão à mesma época da idade que ele se matou, se não me engano, aos 30 e tantos e poucos anos, porque ele tinha ficado cego. Então, ele vai ter que restaurar essa parte do perispírito que ele estragou, digamos assim. Agora, entendendo sempre, lembrando aqui do Gerson, Deus nunca está pobre de misericórdia. Deus falava, o Gerson falava sempre isso aqui para a gente. Deus nunca está pobre de misericórdia. Ele vai sempre nos oferecer a oportunidade de nos melhorar, de crescermos. E, lembrando que o suicida, ele sofre enormemente e ele muitas vezes não quer se matar. Ele quer matar o sofrimento. Quer fugir da dor. É, ele quer fugir daquela dor. Então, se eu, você, cada um de nós, pudermos ajudá-los a fugir da dor sem fugir da vida, superando, né? Sim, nós podemos, podemos e devemos fazer isso. Então, em homenagem ao setembro amarelo aqui, vamos estar todos atentos para ouvirmos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho. Frases como não aguento mais, estou cansado da vida, que vontade de sumir, vontade de sair sem destino. Tudo isso são sinais que devemos estar atentos para ajudar esses nossos companheiros. Tá bom? Que ninguém passe em vão ao nosso lado. Exatamente. Ninguém passa por acaso ao nosso lado. Então, que esse encontro não seja em vão. Dijama, o Graço, lá de São Cristóvão. Graço, esse nome é interessante, eu não conhecia. É, Deus nos criou, mas sofremos para nos purificarmos, mesmo tendo livre-arbítrio e errando. Mas é justo sofrermos tanto? Pergunta o Graço. Esse sofrimento tão intenso é justo? O sofrimento, ele está relacionado ao nosso comportamento. e mesmo quando não estamos fazendo nada errado, se estivermos sofrendo, tem algum motivo. E se a pessoa estiver preparada, ela vai vencer o sofrimento. Essa que é a verdade. O sofrimento é muito maior para o ignorante, para aquele que não tem fé, aquele que não tem esperança, aquele que não tem religiosidade. Para ele, isso aí multiplica, multiplica. Agora não, mas há muitos anos atrás eu li uma pesquisa de criminosos à beira da morte. o sofrimento desses companheiros criminosos com a beira da morte quando morrem em cima da cama é inenarrável. Eles reclamam de tudo, porque eles não têm uma base, não têm uma base sólida para entender que aquele sofrimento é bom para ele. Aquilo ali não está à toa, não. Aquilo ali é para redimir. É para que ele possa se reencontrar, reencontrar a si mesmo, buscar alguma coisa de dentro dele, quando Jesus diz que o reino de Deus é o reino. As pessoas precisam procurar esse reino de Deus que pode ser essa esperança, pode ser essa fé, pode ser essa coragem, essa determinação para sair dessa situação. Eu não acredito que existam pessoas que não tenham sofrido. Eu já passei por todo tipo de sofrimento, mas muito sofrimento. Físico e espiritual. Físico e espiritual. Agora, graças a Deus a doutrina espírita me deu essa couraça, uma couraça, você recebe algo protetor que ajuda você a vencer esses obstáculos. Sem Deus e Jesus, como diz o Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. então precisamos ou então perguntar a pergunta dele quando era sauro. Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Entendeu? Aí você encontra a solução. Então, meu querido amigo, o sofrimento é para todos, mas nem todos estão assim preparados para sofrer. O Graço, lembrando aqui o que o Djalma lembra do Paulo, eu vou lembrar também o Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele diz que nós podemos plantar tudo aquilo que quisermos, as palavras aqui são minhas, eu não estou pegando o texto de Paulo, a ideia é essa. Nós podemos plantar tudo aquilo que quisermos, mas teremos que colher tudo aquilo que plantarmos. O que nós estamos sofrendo hoje, Graço, é consequência da nossa plantação de ontem. E aí é muito bom. É ótimo, porque eu estou saudando uma dívida. A grande dificuldade, Graço e ouvintes, não é o que eu estou colhendo, é o que eu estou plantando. É o que eu estou fazendo hoje, porque com certeza eu vou ter que colher amanhã. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou plantando hoje. E lembrando aqui que nós sempre fazemos essa distinção entre sofrimento e dor. Uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Sofrimento é meio que opcional, é opcional. Eu posso passar por uma dor sem sofrer. Eu posso passar por um abandono, por uma miséria, por uma, sei lá, qualquer tipo de coisa, sem sofrer. E posso sofrer muito mesmo estando na abundância. Porque o sofrimento é eu escolho, eu me vitimizo. E de uma maneira geral, nós, seres humanos, por favor, com exceções, obviamente, mas de uma maneira geral, nós, seres humanos, nos vitimizamos muito. precisamos sair desse papel de vítima. Deus não nos criou para sermos vítimas. Criou-nos para sermos vencedores. Agora, só nós podemos caminhar o nosso caminho. Ninguém vai caminhar o meu caminho. Só eu posso caminhar o meu caminho. Então, vamos escolher melhores sementes e aceitar, Graço, aquilo que nós estamos passando hoje por ser uma consequência do que fizemos ontem. Tá bom? Um grande abraço para você. Miranda Vilma, lá de Niterói. A partir de quando o princípio energético que está, a palavra é dela aqui, tá? O princípio energético que está no mineral, no vegetal e no ser humano, desde o átomo até o arcanjo, pode ser chamado de princípio inteligente ou de inteligência. A partir de quando ele pode ser chamado de um princípio inteligente? Deus, quando Kardec perguntou aos espíritos, na primeira pergunta do livro dos espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Então, nós não compreendemos como Deus cria, mas no ato de criar, a lei já se torna um princípio inteligente. Agora, ele vai se transformar em ser espiritual e ser inteligente quando ele está no estágio de humanidade. Então, desde o átomo primitivo ao arcanjo, está na 540. Esse átomo primitivo transcende o átomo que é trabalhado pelo cientista na Terra. Esse átomo primitivo tem a ver com o princípio espiritual quando parte do Criador. Então, ele já sai de Deus na condição de princípio inteligente, tá? De princípio espiritual. Quando Jesus fala à samaritana que Deus é espírito, no ato de criar, já parte dele o princípio espiritual, que vai precisar de uma viagem para amadurecer, não é? E chegar à condição de um espírito que vai desenvolver livre-arbítrio com conotações morais no estágio de humanidade. Vilma, é fácil da gente entender, desculpa, talvez eu esteja simplificando a coisa, tá? A ideia não é essa. Mas entender o que a Fátima está dizendo. Você quer coisa mais inteligente do que as nossas células? As nossas células elas se alimentam, elas se excretam, elas têm vida como um ser integral, como um ser humano normal. Ela se alimenta, ela excreta, ela morre, ela nasce. O complexo de Golgi ali dá conta de tudo. É uma comunidade, uma cidadela. Exatamente. Ela dá conta de tudo. Você vê um neurônio, o que um neurônio é capaz de fazer numa sinapse entre um neurônio e outro, para transmitir esses impulsos elétricos, é uma coisa fantástica. Tem que ter uma inteligência muito grande. É um princípio de inteligência porque ainda não tem individualidade. Ainda não é um ser inteligente, é um princípio inteligente, mas com certeza caminhando para um ser inteligente. A molécula da água, ela responde aos nossos impulsos. Tem aquela pesquisa do cientista, que impregnando uma porção de água com vibrações do bem, os cristais que se formaram ali foram belíssimos. E falando palavras de dor, ficaram mais deformados, num tom mais embaçado. então, quando nós falamos do átomo primitivo ao arcanjo e lembramos que não é o átomo que o homem da Terra está pesquisando no laboratório, é porque já descobrimos que o átomo não é indivisível. O átomo é divisível e tem partículas que transcendem e que o homem da Terra consegue registrar. Ainda vamos levar muito tempo para conhecer, né? Se me permite, até chegar o homem a necessidade de obter alguns recursos. Esse princípio inteligente, no mineral consegue a atração, no vegetal a sensação, no animal o instinto e no homem a razão. Ou seja, aos poucos ele vai adquirindo esses recursos para chegar ao homem. Que também um dia começou por ser átomo como responde Kardec na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. E quando chega na condição humana veste um corpo onde estão presentes o mineral, o vegetal e o animal. E recebe dois instrumentos maravilhosos, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo que os animais não têm. E lembrando, aí mais um pouquinho aqui em termos de anatomia ou biologia, o nosso cérebro, o cérebro humano hoje, tem a parte ainda dos seres primitivos lá, dos seres primitivos, do réptil, ainda temos essa parte ainda do nosso cérebro. E quando somos embrionários, se você olhar o embrião de um homem e de um cavalo nos primeiros dias, você não vai saber a diferença, não tem diferença. Até a posição do gama é igual. É a mesma coisa. Isso é a inteligência de Deus funcionando para nós. Tá bom, Vilma? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. A Andréia Veiga, lá da Vila da Penha, ela faz uma questão aqui que eu pessoalmente, Andréia, como disse aqui no início do programa, não sei, não conheço, eu nunca li nada a respeito. Se os nossos amigos aqui leram e conhecem, ótimo, mas o Djalma já leu, ela pergunta aqui, gostaria de saber a possível diferença, ela fala aqui de Kardec, mas não é de Kardec, é do Espiritismo para o Racionalismo Cristão. Existe alguma correlação? Como disse a Andréia, eu declaro a minha ignorância a respeito do assunto. Eu li todos os manuais do Racionalismo Cristão, não existe correlação nenhuma, mas nenhuma, porque a ideia do Racionalismo Cristão é de um Deus quase que material, entendeu? Ele não entende Deus como uma inteligência suprema, como uma energia, não. Eles acham que pode ser uma denominação mais humana, entendeu? E a partir dali, tudo é matéria, tudo é baseado na matéria, não tem nada a ver, eu tenho a impressão que de todas as seitas, religiões, a que mais diferencia do Espiritismo é o Racionalismo Cristão. Ok, Andréia? Valdeni, a diferença básica do Espiritismo para qualquer outra filosofia é que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus que tem aspecto de ciência, filosofia e religião. O Racionalismo Cristão tem até um livro assim, A Vida Fora da Matéria, mas a mediunidade de repente, essa compreensão do ser espiritual, mas não tem essa correlação a nível de filosofia que a doutrina espírita tem com relação ao consolador que Jesus prometeu. Perfeito. Ok, obrigado Andréia, um abraço. Já ouviu a musiquinha aqui que eu nem prestei atenção quando o vídeo tinha acabado o tempo. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Votem os candidatos a deputados estaduais do Patriota 51. Valseasa, estadual 51-888. Valtinho Paixão, estadual 51-444. Rogério, o seu deputado estadual 51-622. Valtinho Paixão, estadual 51-444. Para deputado estadual, contra pedofilia, Lilian Sá 51-051. Sou Márcio Canella. Junto com o prefeito Vaguinho, trabalhamos muito para melhorar a qualidade de vida em Belpo Rojo. Quero fazer isso por todo o Estado. Peço seu voto para continuar sendo seu representante na Assembleia. Deputado estadual, Márcio Canella, 15456. Eu sou Ana Pantaleão. Vou lutar pela regulamentação do profissional da dança de salão e pela aplicação da lei do feminicídio. Chega dessa covardia. para deputado estadual, vote. Ana Pantaleão, 15662. Deixa esse samba que levou por aí, procura. Interrompemos essa música para falar que se você estava só no passinho procurando alguém para mexer com a sua vida, chama logo Meireles Presidente. Com ele, o Brasil cresceu por oito anos seguidos e o brasileiro viveu o seu melhor momento. Agora o cara já firmou o compromisso de criar dez milhões de empregos em quatro anos. Vote no cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, o ritmo do crescimento. Então essa é a solução MDB-PHS. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E lembrando que estamos em todas as redes sociais, inclusive pelo Facebook. Há muita gente participando conosco aqui pelo Facebook. A gente sempre cita aqui alguns nomes, não dá para citar todos, mas eu prometo toda semana e vou lá e cumpro. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou lá e respondo a cada um de vocês. Mas queremos agradecer aqui você em particular que está agora conosco como Alexandre Carmo de Carvalho, a Cíntia Carut, que é lá de São José do Rio Preto, não é Cíntia? Lá do interior de São Paulo, a Marianela Cíntia Carvalho, Cíntia Carvalho, Cíntia Carvalho, Cíntia Carvalho, lá de Buenos Aires, participando aqui conosco também. Obrigado, Marianela, ela disse que ela tem dois primos que se suicidaram. É uma, é muito triste isso, Marianela. Então, olhe por eles, porque eles precisam muito da sua prece, da sua ajuda. a Mirandela participando aqui conosco, amiga aqui do Facebook, minha amiga do Facebook, Juséia Santiago também, também, a mãe do Eduardo Araújo, minha amiga, Marco Aurélio, Vânia Raiol também participando conosco, mas é Euzi, Sueli Barbosa também participando conosco, Aline Carvalho, Euzi Weiraut, eu não sei se a pronúncia é essa, tá, Euzi? Me desculpa se estiver errado. Aline Carvalho, Sheila participando conosco também, Sheila Camargo, Elce Maria Bastos, vamos falar aqui, a Cíntia Carucci, Lado, Interior de São Paulo, Luciana, Sueli Barbosa, Tininha Rosa, Jorge Monteiro Gomes, que pede oração para a prima internada, ok, Jorge? Mas, ore você, a sua prece é muito importante, a sua vibração, a sua energia é muito importante para ela, tá bom? Quem mais aqui? Bill Fabiano Cordeiro participando, Elizabeth Souza, Vera, Cristiane Carreira, Cristiane Carreira participando também, Olá Cristiane, tudo bem? Fique com Deus, Jorge Luiz do Carmo participando conosco, também Jorge Luiz, obrigado, sempre participando conosco, mas quem aqui? Adriana Agreles, lá de Mesquita, né Adriana? Um abraço para você, Sandra Bárbara, Ana Molly, Miranda, ah não, Ana Molly, Miranda e a enciclopédia do espiritismo. Deus seja louvado, que os espíritos não escutem você agora. Eu costumo brincar, Ana, menos, menos, né? A gente está brincando aqui, tá bom? A Tininha, já falamos dela, Nádia Rezende, participando também, Solange, Negreiros, Bezerra, os animais como cães, gatos e outros, hoje no futuro, serão seres humanos. Os animais não, Solange, mas esse princípio inteligente que habita o animal, sim, ele vai habitar no futuro um corpo humano, sim, tudo caminha para o progresso, como foi dito aqui, desde o átomo até o arcanjo, né? Na questão 540, lá do Livro dos Espíritos, tá bom? O Valdo Saraiva também é participando conosco, obrigado Valdo, mas quem? Glória do Vale, Silvana Rosendo, Cátia Valente, Elizabeth Beren, Vilma Santos, Fátima Bruno, Andréa Meireles, Adriana, já falamos da Adriana Grelha, Silvana, Vânia Raiol, mas quem aqui? Luísa Felício, Isabel Cristina, participando também, Ana Maria Lima, e a, mais aqui, Cristiane Veiga, participou conosco hoje aqui, Gilcea Nunes, também participando, e a nossa Neide Guimarães, fazendo uma pergunta, então vou aproveitar aqui para responder a Neide. Eu só vou dar um abraço na Elizabeth Bering, é uma amiga que está enfrentando uma luta árdua aí, ontem deve ter feito químio, e ela hoje deve estar com as reações bem evidentes. Grande abraço, Elizabeth, vibrações para você. A Neide pergunta aqui, a diferença entre passe mediúnico, magnético e espiritual. Rapidamente, deixa eu passar para a Neide. Não é rápido, o passe, ele é magnético, ele é mediúnico, quando a força preponderante é da entidade espiritual. e ele é anímico, quando a fonte preponderante é do próprio médico, porque nós temos tudo que o espírito tem, nós temos que sermos espíritos também. Agora, existe no caso uma preponderância, o médio está imantado, há um espírito, o espírito tem uma preponderância, então ele aplica o passe, aí é mediúnico. Agora, o médio, sem a presença espiritual, ele pode aplicar o passe normalmente com as suas próprias forças psíquicas, é o passe, no caso, o passe anímico. E o passe que normalmente é aplicado na casa espírita, que ela também pergunta, normalmente é o passe misto, onde tem um médium que recebendo a energia dos espíritos, recebe, eu costumo brincar, ele recebe um caminhão e passa um fusquinha de energia para a pessoa. E ambos são importantes. Sim, com certeza, todos os dois são muito importantes. Tá bom, Neide? Um abraço para você. O Celso, lá de Blumenau, Santa Catarina, faz uma pergunta aqui interessante, essa eu vou responder, tá, Celso? Porque ela é mais fácil, então eu posso responder aqui, não vou consultar os universitários. Ela disse, ele gostaria de saber se tem médium falso. Celso, com certeza, tem muito médium falso. Mas tem médico falso, tem enfermeiro falso, tem padre falso, tem militar falso, tem, onde tem homem, tem falsidade. infelizmente, nós ainda estamos nesse nível. Médium, é claro que tem, muito médium falso. Muito médium ganhando dinheiro, inclusive, com uma falsa mediunidade. Com anúncios de jornais. Anúncios de jornal. Agora, cada um tem que responder por aquilo que faz. Tá bom, Celso? Lembrando de Jesus. Só um segundinho para me explicar o problema, que isso é importante, porque tem uma polêmica muito grande a respeito de Moisés. De que Moisés, um dos maiores médios depois de Jesus, teria proibido a mediunidade. Não, ele não proibiu a mediunidade. Ele proibiu exatamente os médios falso. Exatamente. Que já naquela época, cobravam. Cara, não cobrava dinheiro, porque o dinheiro ainda não era conhecido. Ele cobrava um cabrito, um porco, uma ave. Então, ele proibiu. Mas ele era médio. A Miriam, irmã dele, era médio. O Araão, irmão dele, era médio. Ele escolheu 60 ancianos para assessorar, que eram médios, entendeu? Então, não há proibição. Ele não proibiu a mediunidade. No livro dos médios, Kardec é muito mais rigoroso do que Moisés. Muito mais rigoroso do que Moisés. Lembrando Jesus quando disse que só lobo cai em armadilhas para lobo. Perfeito. Então, responde aqui a Sheila, lá de Olaria. Podem comentar sobre a tentação que Jesus sofreu quando esteve no deserto? E se realmente isso aconteceu? Quando Kardec foi elaborar a escala espírita e foi ele que organizou para nos auxiliar a compreender a hierarquia entre os espíritos, os espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, ele nos diz que esses espíritos já não sofrem mais tentação. Então, olha, vai tentar Doutor Bezerra com o quê? Vai tentar Joana com o quê? Então, a tentação é uma fragilidade íntima, é uma fraqueza moral. Jesus é espírito puro. Ele é um dos responsáveis pela organização do planeta Terra enquanto educandário. Ninguém poderia tentá-lo. Entendeu? Quem gosta de cerveja, quem gosta de chope, quem ainda sente necessidade de usar o chope, quando está num dia de calor e passa na frente de uma adega, de uma lanchonete, e tem alguém tomando um chope, vê lá e já sente o paladar, as papilas degustando, não é isso? A boca é de água. Por quê? Quem foi que tentou? Foi o chope que está lá no copo de quem está sentado à mesa ou o pendor que o outro traz? Porque tentação não vai de fora para dentro. Tentação é de dentro para fora. E espírito puro é absolutamente a condição do ser espiritual. Os espíritos inferiores, os espíritos da terceira ordem que somos nós, a matéria predomina sobre nós, espíritos. Nos espíritos da segunda ordem, o espírito já predomina sobre a matéria. Por isso que Kardec, nas anotações gerais dos bons espíritos, dos espíritos da segunda ordem, diz que eles já não sofrem tentações. Está lá. Kardec que elabora nas colocações gerais, ele diz isso. Então o espírito puro, Jesus, ele não teria nem como ser tentado. Agora ele deixou lições para nós que de alguma forma foram traduzidos para a Bíblia como se ele tivesse sido tentado. Mas quem é que chegaria diante de Jesus para oferecer algo que ele já tinha como seu? O planeta Terra é um canteiro dele. Então aquilo que foi oferecido a ele não tem nem sentido. Na realidade, o que houve foi o seguinte, foi uma tramóia dos próprios organizadores do primeiro evangelho para colocar um freio nas pessoas, a respeito do demônio. Porque na realidade, tem uma parte que diz o seguinte, que Jesus é transportado pelo demônio. Mas o espírito inferior não volita. Como, né? Não tem condições nenhuma. A própria frase em si é absurda. Se você for ler o texto, o texto é humanamente absurdo. E aqueles espíritos mais perturbados, com a aproximação de Jesus, eles já não aguentavam a vibração do Cristo que queres comigo. Não é isso? Lembrando aqui, só uma... Descontrair também um pouco, lembrando aqui uma fala do Chico Xavier a respeito de tentação. Ele disse que tentação era como se fosse um grande cachorro correndo atrás da gente e a gente doido que o cachorro nos pegasse. Isso aí. Torcendo para o cachorro nos pegar. Porque Jesus não ia torcer o diabo fazer alguma coisa contra ele, pelo amor de Deus. E tem um detalhe que é esclarecido pelo Emmanuel no livro Fonte Viva. As tentações não são externas, são internas. Claro, claro. Dentro do coração de Jesus ia nascer qualquer tentação nenhuma. Claro, com certeza. Olha só, as características gerais dos espíritos puros é tão sucinto. Olha o que Kardec nos fala a respeito dos espíritos puros. Livro dos espíritos a partir da questão 100. É. E nessa parte dos espíritos puros o item é 112. Nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Se tentação é fraqueza moral, Jesus já estava na moral absoluta. O nosso desenvolvimento moral, ele tem um patamar a ser conquistado. O intelectual transcende a tudo. Quando ele diz o pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ele continua aprendendo e se desenvolvendo intelectualmente. Perfeito. Djalma, a Beatriz, Maria Beatriz, de Olaria, Djalma, comenta sobre pessoas muito sensuais e como esse comportamento pode prejudicar a evolução humana. Ela afirma, meu esposo não pode ver uma bela mulher que logo, olha, me sinto entristecida com esse comportamento dele. Como trabalhar essa situação? Olha, eu posso falar de cadeira porque eu fui muito sensual quando jovem. E vou dar uma notícia triste. A sensualidade é um dos vícios, não, é um dos últimos a sair do homem. É um dos, não sou eu quem digo, é o Jornal de Janeiro. Jornal de Janeiro diz no livro, parece que é negócio de vida, que a sensualidade é um dos piores vícios e um dos últimos a abandonar o homem. Não é brincadeira. Essa é a primeira parte da resposta. realmente é algo terrível. Agora, quanto a respeito ao marido dela, ela não reagir. Não reagir. Simplesmente, se ela nota que o marido chega em casa e diz que a secretária dele cuida do cabelo, vai a um cabeleireiro e pinta o cabelo. Prepara-se para recebê-lo com a roupa bonita, com sapato bonito, tudo limpo e limpo a casa, faz uma comida gostosa. Torna-se atraente para ele. Essa é a única forma, é uma das formas de vários espíritos que o Chico falava sobre isso. Por que você não se torna atraente para o seu marido? Porque se ele chegar e encontrar a mulher com o vestido sujo, a casa suja, a comida ainda não foi feita, aí complica o negócio. Então, as atrações que ele procura na rua, ele tem que encontrar em casa. Essa que é a verdade. Tem que encontrar em casa. Então, procura se tornar atraente sem se vulgarizar. Aqui nós não estamos falando de vulgaridade. Então, foram as atrações normais que uma esposa pode ter para o marido. Para que não fique... Sem esquecer que uma coisa é ele olhar uma mulher bonita. Porque o belo é para ser o vício e admirado. Outra coisa é olhar com lacívia. É quase lacívia. É muito comum, só entre os homens andando na rua, e estão pensando, pô, não vi essa pedra. Como é que ia ver? Ele estava olhando para o outro lado. Agora, é realmente um vício terrível e com consequências terríveis do outro lado. Agora, Beatriz, você pergunta como trabalhar a situação. É você que tem que trabalhar isso em você. Sim. Não é a parte dele. A parte dele você não vai trabalhar. O que você precisa trabalhar isso é em você. Como é que você vê isso? Como é que você aceita? Como é que você trabalha isso? Como é que você conversa com ele sobre isso? E como disse a Miranda, ele pode estar olhando como a gente olha um quadro. Pode ser. Eu, por favor, não estou fazendo nenhuma afirmativa. Mas pode ser. Então, a gente tem que ter esse discernimento também. Os atrativos que ela oferecer para ele vai influir. Com certeza vai influir. Perfeito. E a Cristiane de Campinas, lá do interior de São Paulo, ela diz, podemos afirmar que fomos criados, ela pergunta, podemos afirmar que fomos criados puros e evoluímos para nos tornarmos puros novamente? Ou esse pensamento é um equívoco? Melhor, um erro. O Cristiane, nós não fomos criados puros. Segundo Kardec, segundo os espíritos, nós fomos criados simples. É diferente e puro. É totalmente diferente. Simples e ignorante. Para a gente fazer uma, usar uma metáfora aqui, bem terra a terra, para a gente entender isso, Cristiane, é como se eu fosse criado como um livro com as páginas em branco. Papel totalmente branco. Não é mau, nem bom. Não é ruim, não é gostoso, não é doce, não é azedo, não é salgado. Ele é simples. Sem nenhum conhecimento. Ignorante. Agora, quem vai escrever o meu livro sou eu. e com certeza tenho que escrever muitos livros até atingir a perfeição. Mas nenhum de nós, Cristiane, foi criado perfeito, como você, em princípio, faz a afirmativa ou faz a pergunta. Tá bom? Um grande abraço para você. E aqui os nossos amigos de hoje. Agora, eu vou começar a conversar com os nossos amigos de hoje. A Mainha lá da Ribeira. Um abraço, Mainha. Grande abraço para você. O Celso, lá de bairro de Fortaleza, em Blumenau, Santa Catarina. Ouvinte de todos os dias. Grande abraço, Celso. E muito obrigado pela sua participação. Pedimos aí que você divulgue a nossa rádio aí no sul do Brasil, nesta bela cidade, né? E especialmente neste belo estado, Santa Catarina. E quem mais aqui é a Rosângela do Rio Cumprido. Agradeço muito pela tarde maravilhosa. no encontro do Regeneração. Gostaria de saber se no momento, se no momento desesperado como esse, como desses, tiroteios, etc, 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 se um irmão suicidar, ele será tratado como? Suicida ou desesperado mental? Boa tarde a todos. Olha, Rosângela, eu também agradeço aos nossos ouvintes e a você por ter estado lá no no encontro conosco lá no Regeneração que foi realmente maravilhoso, foi bom te conhecer lá também, te encontrar lá, foi muito bom. Agora, lembrando, suicídio é suicídio em qualquer situação. Kardec, inclusive, pergunta lá, no Evangelho, e se eu for para uma guerra com a intenção de morrer porque eu não tenho coragem de matar? os espíritos, a intenção é tudo. Se você teve a intenção de matar, de se matar, você é responsável. Você fala aqui, um desespero mental. Se houver uma doença mental, se houver efetivamente uma doença mental instalada, obviamente que há atenuantes da lei de Deus, mas ainda assim continua sendo um suicídio. A responsabilidade. Sim, a responsabilidade é dele. Até porque se ele tem uma doença mental instalada, ele também foi causa dessa doença. Já é consequência. Aí o suicídio já seria até consequência disso, mas de uma causa anterior. Tá bom, Rosângela? Um grande abraço para você. A Leila, lá de São Gonçalo, queria fazer uma pergunta para o Jalma. Uma pessoa médium pode no mesmo dia do seu desencarne aparecer chorando num centro espírita, chorando e desorientada? No mesmo dia, a pessoa desencarna hoje, ela pode no mesmo dia ir lá se apresentar num centro espírita, se manifestar? Poder pode, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu estudo a morte há 40 e tantos anos. A morte mesmo, a morte natural, aquela que a pessoa morre em cima da cama, sem problema nenhum, ela causa um pequeno transtorno. a pessoa não chega do outro lado da vida totalmente equilibrada, não. É necessita de um refazimento de horas, de dias, de meses, às vezes de anos de refazimento, de tratamento espiritual. Eu não acredito, sinceramente, acho, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível. mas é muito difícil que um espírito, vejo com muita tristeza quando morre uma pessoa conhecida, não vou citar nomes aqui, aparecem os novidadeiros, ah, eu vi fulano, estava iluminado, eu vi Beltrano, estava fazendo uma palestra, quer dizer, surgem tantas notícias desencontradas, mas para quem estuda a morte, eu que estudei com o Herculano Pires, todos os livros dele sobre a morte, vários, inclusive Educação para a Morte, estudei o livro da morte do Carlos Embaçaí, também muito bom, do Deolinda Murim, só autores ecléticos, e eles falam que a morte ela causa um pequeno transtorno, eu, por exemplo, com todo esse trabalho que eu tenho feito, você, não vamos chegar do lado correndo 100 metros, não, com certeza não, vamos precisar, eu até brinquei essa semana no Facebook, botei assim, quando eu chegar do outro lado da vida depois da morte, eu vou dar o meu grito de guerra, chama a mamãe aí, chama a mamãe, porque eu preciso de ajuda, e ninguém melhor do que a vovó Geralda, que é a minha mãe, para me dar uma mãozinha ali, apesar do anjo da guarda, protetor, então, sinceramente, minha querida amiga, minha resposta é o seguinte, não acredito sinceramente que isso possa ser possível. Leila, é possível, não, possível sim, Leila, é possível sim, né, agora, com o espírito desequilibrado, fica mais difícil ainda, quando tem um espírito, né, evoluído, mais esclarecido, como o presidente da sociedade de Paris, que manifestou no mesmo dia, como alguns, até amigos, eu conheço pessoas, né, que eu conheci, que eu convivi, que se manifestaram no dia do desencarno, então, eu conheço, mas, são pessoas, é, especiais, digamos assim, não é normal, normal é normal, não é comum, que isso aconteça, tá bom, Leila? Um abraço para você. Valdir, quando acontecem essas manifestações, aquela manifestação, às vezes, já é parte do socorro da espiritualidade, só que o espírito nem sabe que desencarnou, ele se encontra nesse estado de perturbação, não podemos esquecer também daquela história que deu origem ao filme Joelma, que a moça desencarnou naquela situação e avisou a família que estava acontecendo. Nem sempre também o espírito que se apresenta é aquele que realmente acha que é, pode ser isso também. Pode ser um anjo da guarda, um amigo espiritual, sei lá, enfim, outra pessoa. Ah, tem uma amiga aqui que não diz o nome, mas 9339, que é o telefone, ela disse, há dois anos sofro por conta de sentimentos inferiores em relação a uma pessoa próxima. Por duas vezes tive surto e esse ano vinha controlando com orações, centro espírita, psicólogo, etc. Porém, esse fim de semana encontrei essa pessoa. Depois de uma atitude simples dela, sortei novamente. Ofendi meu marido, fui agressiva na frente da minha filha e no dia seguinte a culpa foi tão grande que me dopei. Coisa que nunca tinha feito. O que faço? Preciso de ajuda. Antes que eu perca as pessoas que amo. Com toda certeza, minha amiga, você precisa de ajuda, sim. e você está falando através de um programa espírita. Então, imagino que você seja espírita. Converse com o pessoal do atendimento fraterno na casa que você frequenta. Coloque, peça para colocar o seu nome na reunião de desobsessão. Isso é muito importante. Mas, não esqueça de conversar com o seu psicólogo. o que que está acontecendo. O que mais podemos fazer. Porque é muito importante, companheira ou companheiro, que você dê um feedback para o seu terapeuta. Porque ele não adivinha. Se você não falar para ele o que você está sentindo, o que você está sofrendo, ele não sabe. Não tem como. A gente não tem uma bola de cristal lá para saber o que vocês sentem. Então, é preciso que você se manifeste, que você converse com ele. Então, essas duas coisas em princípio. Se tiver muito difícil, além dessas duas coisas, você procura um médico. Procura um psiquiatra. Que você, muito provavelmente, você usa aqui a palavra surtou. Acho que essa palavra está equivocada. Você teve uma crise, você não surtou. O surto é diferente. Mas, de qualquer maneira, vale esses três aspectos. Primeiro, o espírita. Segundo, estou falando primeiro porque você já disse que está no psicólogo. O segundo, reforçar com o psicólogo e conversando com o psicólogo, talvez seja necessário buscar um psiquiatra. Tá bom? Nós não temos mais tempo para responder muitas outras perguntas que ficaram aqui. Pedimos desculpas a quem não conseguimos responder, mas na semana que vem eu prometo começar respondendo as suas questões. Jorge Luiz da Pavuna. O Jorge, a doutrina espírita não trata desse assunto especificamente. A doutrina espírita diz que há habitantes, há muitas moradas na casa do pai. Agora, a questão dos ufos, do ateis, dos ovnis, a doutrina espírita não se ateve a isso porque nós nos preocupamos muito mais com o nosso progresso, com a minha evolução moral. eu tenho que me preocupar com a minha evolução moral. Depois é do Djalma, da Fátima, do Cláudio que está ali na técnica, mas primeiro eu tenho que pensar em mim em termos de elevação moral. E os nossos irmãos, que é claro que existem irmãos de outros planetas e outras situações, mas não temos a preocupação de estudá-los, digamos assim, porque temos muita coisa para estudar em nós mesmos. Tá bom, Jorge? Como uma pessoa um dia desse perguntou aqui, o Emmanuel agora está encarnado e não vai mandar mais mensagem para a gente? Eu disse, meu Deus, só os quatro livros com tijolinhas, aí tem 800 mensagens. A gente vai passar a reencarnação inteira e não vai conseguir estudar isso. Então a gente precisa estudar o que a gente tem aqui. Tá bom, Jorge? Um grande abraço para você. Estamos fechando aqui mesmo nosso tempo. Obrigado a Fátima mais uma vez. Estava com saudade da Fátima, que está sumida aqui, não aparece? O Djalma, obrigado. Cláudio, Caio, hoje ali, Caio conosco aqui, a Cheilinha, e hoje também a Leila lá no telefone, do outro lado. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. O A. Rádio Rio de Janeiro,